Olá, amigos! Estamos aqui na sede do Atualidades do Direito e para o nosso sétimo encontro nos Tertúlias Criminológicas. Já tivemos aqui a honra de receber nas nossas tertúlias professores eméritos, dentre os quais professor Zaffaroni, professor Silva Sanches, Luiz Antônio Francisco, professora Camila, dentre tantas as pessoas, Alvino, da USP, dentre todos que estiveram conosco, hoje estamos tendo a grata satisfação de ter aqui conosco Bruna Angotti, que vai falar a respeito de uma monografia sua que foi vencedora há poucos dias do 16º concurso do Ibiza Crimin de monografias. O livro é este, está aqui, olha, entre as leis da ciência, do Estado e de Deus, a construção ou o surgimento dos presídios femininos no Brasil. É isso, então? É isso aí. Esse tema foi um tema que foi vencedor da coleção agora, né? E eu queria aproveitar para falar um pouquinho da Bruna. Nós falamos rapidamente do livro, a nossa tertúria hoje, né, professor Zaffaroni, é exatamente em cima do livro, mas antes da gente falar do livro que foi premiado, eu queria falar um pouquinho da Bruna. A Bruna, ela tem uma característica muito interessante, porque ela passou por várias coisas e ela tem tudo a ver com a nossa tertúria, que é a ideia da interdisciplinariedade. Então, só para vocês terem uma ideia, a Bruna fez o bacharelado dela em Direito, fez também em Ciências Sociais, em Direito fez pela USP, em Ciências Sociais pela PUC, tem especialização em Criminologia e tem o seu mestrado em Antropologia Social também pela USP. Então, vejo que ela passou por várias áreas, né, professor Zaffaroni, e trouxe esse tema, que é um tema muito interessante, para a gente discutir hoje. Além disso, a Bruna também é coordenadora da área de Justiça Criminal do Instituto Sou da Paz, é um instituto aqui de São Paulo que tem um trabalho muito importante, né, já há bastante tempo, é muito valorizado o trabalho do Instituto Sou da Paz, e também é professora do curso de Graduação em Direito da Universidade Brascubas, lá em Mogi das Cruzes, também aqui no estado de São Paulo. E, para finalizar, dentre tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui da Bruna, ela também tem uma experiência muito interessante com direitos humanos, junto ao Instituto Conecta os Direitos Humanos, também uma experiência muito interessante da Bruna, e um pouquinho, claro, que ela vai trazer essa experiência hoje para nós. Mas a gente começa falando desse tema, então imagine o seguinte, que a Bruna fez um levantamento no trabalho dela, no trabalho de mestrado, fez um levantamento a respeito da questão do sistema carcerário e a questão da mulher, não é isso, Bruna? E fez um levantamento desde o primeiro surgimento da história dos presídios femininos. E claro que é uma pesquisa muito difícil, porque imagina, na professora Luiz Flávio, a dificuldade que a Bruna teve para conseguir ter acesso a esses dados. E eu queria começar o nosso Tertura de hoje exatamente perguntando para a Bruna a respeito disso, já que nós temos muitas pessoas que estão assistindo a nossa Tertura, também gostariam de fazer pesquisas de coisas bastante antigas, as dificuldades, as facilidades. Como é que foi fazer uma pesquisa a respeito de um tema tão antigo? Bom dia, professora Luiz Flávio, professora Alice, obrigada pelo convite. Não foi fácil. A pesquisa empírica e a pesquisa de dados históricos é muito difícil, principalmente quando a gente tem dados que não estão em um só lugar. Então, eu comecei procurando livros recentes sobre a história dos presídios femininos no Brasil. São poucos os livros que tratam dessa história. Tem um TCC publicado na década de 80, no Rio de Janeiro, que é da Elsa Mendonça Lima. Um trabalho muito legal, ela fez uma análise sobre uma revista. Tem o livro da Julita Lemgruber, do Rio, Cemitério dos Vivos, que também fala um pouco da história. Mas são poucos os livros recentes. Então, eu comecei a pesquisar em periódicos. E eu encontrei dois periódicos principais. Um periódico era produzido no próprio sistema prisional, feito pelos presos do sistema carioca, que era chamado A Estrela. A Estrela era um jornalzinho que era feito pelos presos. Claro que tinha um filtro do sistema, eles não publicavam o que eles queriam. Mas era um jornalzinho feito dentro do sistema penitenciário, da Penitenciária Central do Distrito Federal. E que, com o passar dos anos, as presas começaram a contribuir para o periódico também. E também um outro, que era mais na área acadêmica e, enfim, da prática penal, era os arquivos penitenciários do Brasil. Então, eu encontrei esses periódicos. A Estrela, eu encontrei, ela não estava ainda digitalizada. Ela foi microfilmada na Biblioteca Nacional e aí eu consegui uma máquina de microfilme, levei essa máquina para a minha casa e li os microfilmes da Estrela em casa. E os arquivos penitenciários do Brasil eu encontrei em Cebos e em bibliotecas. Na biblioteca aqui da São Francisco, da USP. Encontrei na Biblioteca Nacional também alguns volumes que não tinham aqui na São Francisco. Então, essas foram as minhas principais fontes. Também eu pesquisei diários oficiais e, onde eu encontrei discursos dos penitenciaristas que, à época, trabalhavam com o sistema penitenciário. Existia o Conselho Penitenciário Nacional. Então, eu encontrei alguns registros dos penitenciaristas nesse documento, no diário oficial e nos periódicos. Então, a partir daí, eu comecei a entrar em contato com o meu objeto. E aí, um remetia a outro. Um periódico cita algo que está citado em outro. Então, começa a jornada novamente de procurar esse periódico, onde está. Então, não é simples. Mas, em quanto tempo, Bruna, demorou essa pesquisa? Para fazer esse levantamento, até começar a escrever mesmo, né? Eu, um ano e meio. Foi um ano e meio de pesquisa. Fiquei um tempo no Rio, na Biblioteca Nacional. Fiquei um tempo na Biblioteca aqui em São Paulo, na São Francisco, no Arquivo do Estado de São Paulo. Consegui a máquina de microfilme. Então, foi um trânsito. Quando nasceu a primeira prisão feminina no Brasil? Em 1937, no Rio Grande do Sul. Em pleno Estado Novo, vivíamos um sistema totalitário, com Getúlio Vargas no poder, tomou o poder neste ano. E quantas presas? Quantas presas? Pouquíssimas. Eram, em média, acho que 20, 25. Era um número bem pequeno. E o fato de ser no Estado Novo, é interessante pensar que é justamente no Estado Novo existir uma tentativa de civilizar o Brasil. Essa ideia de vender um Brasil construído, uma construção, um Brasil modernizado, com indústrias, com instituições. Um momento de institucionalização. Então, acho que as prisões femininas, e mesmo as prisões em geral, entram nesse momento de institucionalização. Mostrar o que havia de moderno. Modernizar o Brasil. Então, a criação de instituições passa também por esse processo. E quantas presas? Quais crimes, por curiosidade, levaram essas presas para a cadeia naquela época? Eu tive a sorte de encontrar, no final da minha pesquisa, quase não entrou no trabalho, porque eu encontrei mesmo no final, uns dados da Fundação SEAD, que são as estatísticas criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, lá tem os motivos das detenções de mulheres no ano de 1943. Então, eu pude verificar que a maioria foi detida por contravenção penal. Quais eram as principais contravenções? Desordem, alcoolismo, escândalo, que eu acho super interessante, escândalo, e outras contravenções. Então, principalmente, em relação às contravenções eram essas. E em relação ao crime, crime contra a pessoa, lesão corporal leve, crime contra o patrimônio, pequenos furtos, furtos, roubos. E esses eram os principais. Ah, esqueci de falar das contravenções, ofensas. Pequenas ofensas, xingamentos, pequenas ofensas. E o interessante é pensar que as mulheres que estavam presas no período, que eram detidas, a maioria tinha profissão declarada. Então, a maioria era declarada. Eu não sei como era a declaração, se era autodeclarada, mas eu acho que era declarada por quem as prendia. Mas a declaração era de meretrizes criadas de servir, entregadas domésticas e outras profissões, como tecelãs nas cidades, tinha bastante tecelãs, e no interior bastante criadas de servir, dentre as detidas. Criadas de servir, que são empregadas. Que são empregadas. Empregadas, né? Bom, em suma, não mudou muito da década de 40 para cá, porque as pessoas que continuam presas nos nossos presídios brasileiros continuam mais ou menos essa história toda, né? Das mulheres empregadas, etc. Encontrou alguma mulher rica? É interessante pensar assim, os penitenciaristas, eu não trabalhei o dia a dia prisional, eu trabalhei mais a razão de ser da criação desses estabelecimentos e por que os penitenciaristas investiam tanto no debate sobre presídios femininos e por que eles queriam a criação. Então, é interessante que nesse debate, eles diziam muito que, além da separação entre homens e mulheres, deveria haver a separação entre tipos de mulheres. Então, eles falavam que os tipos de mulheres, as mulheres sórdidas do baixo meretrício, deveriam ser separadas das mulheres de boa família, que tinham cometido os crimes ocasionais. Muito se assemelhar a fala do Lombroso na Mulher Delinquente, né? Que o Lombroso fala bastante da criminosa ocasional. Quem era a criminosa ocasional? Que cometeu um aborto, ou que cometeu um crime passional, ou que cometeu um infanticídio, mas pelo calor do momento e não por ter uma essência criminosa como a prostituta do baixo meretrício tinha. Então, tem uma fala do Lemos Brito que é bastante simbólica, que ele fala isso. A promiscuidade não é apenas entre homens e mulheres, é entre os tipos de mulheres distintos que compunham o ambiente prisional. Então, eu não me lembro de ter encontrado uma mulher rica, um caso específico, mas essa fala dele mostra que existia essa divisão entre os tipos de mulheres. Ou seja, a meretriz massacrada fora e depois, dentro do presídio, continua o massacre contra as meretrizes. Aliás, eu dei uma olhada, eu quero ler bastante, com bastante profundidade no livro da Bruna, mas do que eu pude dar uma olhada ali, Bruna, inclusive nós temos problemas, dos grandes problemas. Porque nós estamos falando aqui, o professor Flávio e Bruna e os demais colegas que estão nos assistindo, da criação dos presídios que foi em 1997 no Rio Grande do Sul. Agora, imagine quando que todos os estados brasileiros tiveram, de fato, o seu primeiro presídio. Agora, imaginando uma situação anterior. Então, sim com a criação dos presídios femininos, nós tínhamos esse tipo de problema. E aí, a própria pesquisa da Bruna vai identificar, inclusive, problemas de crimes sexuais dentro dos presídios. Imagina a situação, então, como que era a mulher criminosa antes de 1937, antes de nós termos os presídios femininos. Tem um... na década de 20, o Lemos Brito, José Gabriel de Lemos Brito, que foi um penitenciarista famoso, ele tinha como bandeira a construção dos presídios femininos. Não só ele, como o Cândido Mendes e outros penitenciaristas do período. E o Lemos Brito fez uma viagem pelo Brasil, ele tem um livro chamado Sistemas Penitenciários Brasileiros, acho que é esse o nome, e ele fala um pouco dos presídios femininos que ele encontrou no caminho, ou não dos presídios femininos, da maneira como as mulheres estavam encarceradas nos presídios que ele visitou. E ele fala que faria corar um burguês inglês ver a situação prisional das mulheres no Brasil. Então, ele usa esse termo para mostrar a situação, a precária situação. Então, ele fala um pouco do Rio de Janeiro, ele fala de um presídio no Piauí, que ele fala que é uma coisa que não tem nem palavras para descrever. Ele comenta que no Rio de Janeiro as mulheres ficavam num cantinho, no fim das celas masculinas, e que ali aconteciam todas as sortes de violações. E aí, o que eu acho interessante pensar é que naquele momento, nota, a gente está em 1930, 1920, não existia uma preocupação aos direitos humanos. Isso não era um tema, não era uma questão. Menos ainda das mulheres, né? Menos ainda das mulheres, justamente. Então, eu acho que o principal ponto ali era do modelo masmorra. A crítica desse modelo prisional masmorra e da necessidade de construção de uma prisão moderna. Então, na base das instituições prisionais femininas, também está a modernização prisional, que estava em voga no começo do século XX, e a ideia de humanização prisional. Então, isso está na base dessas instituições. Então, era antes pensando num todo, em como o Brasil ia se mostrar, do que propriamente na situação de uma mulher específica. Então, é interessante que o Lemos Brito fala, em determinado momento, que o cheiro de fêmea seria prejudicial para os presídios masculinos. Então, era preciso separar também para que o cheiro de fêmea não atrapalhasse a pena, não fizesse a pena ser menos penosa ou mais penosa para os homens presos. Eles estavam presas junto com os homens nessa época. Antes de nós termos os presídios femininos, que, aliás, Bruna, aproveitando já a leitura do teu livro, na verdade, quando a gente fala de presídios femininos, era apenas, no primeiro momento, uma separação das mulheres em relação aos homens. Porque, para nós termos mesmo uma estrutura de presídios femininos, com tudo aquilo que se exigiria num presídio feminino, isso demorou muito mais tempo. Em 1937, o primeiro presídio feminino em Porto Alegre foi construído numa casa separada. Já era uma casa, um casarão, que foi adaptado para receber as mulheres que estavam presas junto com os homens na penitenciária mista. Depois, em 1942, foi inaugurado o presídio feminino de Bangu. E Bangu, de fato, foi construído para ser feminino. Então, foi a primeira prisão construída para tal, a segunda prisão feminina no Brasil. E, raramente, ao longo da história, foram construídos prédios especificamente para serem presídios femininos. Em geral, são adaptados. O outro, de São Paulo, as mulheres foram presas... A construção da prisão de São Paulo foi... Elas foram separadas dos homens na penitenciária do Estado, mas elas passaram a viver na casa do administrador da penitenciária. Então, eles separaram um pouquinho no mesmo terreno, mas teve uma separação e uma adaptação dessa casa para tal. Então, a eterna adaptação que, hoje em dia, a gente tanto critica começou na base dos três primeiros, dois foram adaptados para tal. Listo. Nós vamos, então, fechar aqui nosso primeiro bloco. E, no segundo bloco, vamos fazer uma comparação entre aquela situação desumana, cruel, vexatória, ofensiva aos direitos humanos de 1937, depois de 1940, com o Brasil de 2011. No que evoluímos ou no que não evoluímos? No que involuímos? Já, já, então, no segundo bloco nosso. Música 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 Amém.